Eu sou o Lala Cieslak. Eu sou o Joel Jota. E agora vai começar o DNACast. Fala galera, a gente tá começando agora o DNACast. A gente está inaugurando o primeiro podcast do DNA Joel Jota. E hoje, com a presença da Lala. Oi, 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 oi. A gente ainda não sabe, né Lala, se a gente vai fazer eu e você. Sim. Entrevista na turma. Exato, o Joel e o Lala se convida. Eu gosto dessa ideia. Eu também gosto. Gosta? Gosta. Você tá se sentindo bem? Eu tô me sentindo bem, o João está dormindo no momento, então a gente tá com um tempinho aí da sonequinha para fazer o podcast. E se... Acredito que tudo vai dar certo. Acredito que a gente vai conseguir conciliar e fazer com que esse DNACast, Joel e o Lala se convida, seja incrível, seja bastante contínuo e que a gente traga muito conhecimento pra vocês. Eu também acho. Até mais porque o tema de hoje a gente vai falar sobre... Sobre um assunto importante, né? Lá no Aragá, quando a gente sentou na cadeira, a gente começou a fazer aquele bate-papo lá e, aliás, você mandou muito bem, viu Lala? Muito obrigada. Você gostou? Eu gostei. Gostou de falar? Gostei de falar, tava me sentindo bem, acho que tava solta, em família e foi muito legal. E foi um evento maravilhoso porque minha família foi, tua família foi, nossos amigos foram, a turma da mentoria foi, novas pessoas que a gente conheceu, que a gente conhecia só pelo Insta. Duas mil pessoas. Duas mil pessoas. Foi muito carinho, foi muita... Foi incrível, foi incrível. Acho que a gente recebeu... A gente entregou muita coisa, mas a gente recebeu muita coisa em troca. Muita coisa, muita coisa mesmo. E o assunto que a gente vai falar agora é muito também do que a gente falou lá e as pessoas pediram, por exemplo, eu tava lá na fila aqui autografando o livro, né? O nosso livro que saiu agora. E uma moça falou, pô, fala sobre esse assunto, sobre marido, sobre mulher, sobre sociedade, por que que meu marido, ele não tem a cabeça alinhada, por que que ele não quer a mesma coisa que eu? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou falar algumas coisas, você falou umas coisas, eu te pergunto, você me pergunta. Tá bom. É que existe um tabu, né? A gente tá percebendo isso, assim, né? Existe um tabu sobre trabalhar junto, ser sócio, como dividir os problemas, como separar, né? O momento empresa e o momento familiar. E a gente tá fazendo isso na prática, né? A gente tá, a gente também não sabia, a gente se entregou, a gente mergulhou de cabeça. Eu larguei um emprego CLT, você largou um emprego também. E tudo por um propósito, tudo voltado à nossa realização de sonhos, o que a gente faz de melhor e tá dando muito certo. Acho que por ter esse envolvimento, tá dando melhor, tá sendo melhor ainda, né? Então... É, eu tava pensando até pra fazer aquela pergunta assim, ah, trabalhar junto, dá certo ou não? Mas eu acho que você já quebrou essa, então você já tá mostrando que dá certo, então vamos procurar, Lala, ser bem, assim, didático, pedagógico e sistemático. Vamos fazer o seguinte, ó, ver se você concorda. Você fala um aspecto e eu falo o outro. Por que que deu certo na tua opinião? Por que que tem dado certo pra você trabalhar junto comigo? Acredito mesmo que tem dado certo porque a gente tem clareza de papéis. A gente sabe muito bem o que você é melhor que eu e você faz isso. O que eu sou melhor que você e eu toco isso. E por a gente ter, né, o mesmo ideal, a gente tá buscando o mesmo ideal, um acredita muito no outro, um confia muito no outro. Então, no início, você sabe muito bem que você tinha alguns pontos que você falava, pô, mas você não me apresenta isso, você não me mostra aquilo, eu sempre divido com você. Mas a minha parte, por ser responsável pela parte mais de gestão, a parte mais de backstage mesmo, muitas coisas eu não consigo te mostrar na rapidez que você me mostra. Então, você, por exemplo, fala, fechei tal contrato. E aí, no outro dia, você fala, tá, como que tá aquele contrato? O trâmite daquilo ali demora um pouco mais. E você já entendeu isso, você já percebeu que quando tiver tudo pronto, eu vou te apresentar. Nas nossas reuniões, né, a gente tem reunião como uma empresa qualquer, a gente tem... Aliás, fizemos uma ontem. Isso, a gente tem as reuniões, né, não é porque a gente é marido e mulher que, ok, tá tudo bem, quando der, a gente faz. Não, a gente tem reuniões semanais, a gente tem reuniões mensais, a gente tem reuniões anuais de estratégias para o nosso negócio, e a gente apresenta aquilo ali da melhor forma possível, como empresa mesmo, não como marido e mulher. Então, você já entendeu a forma que eu trabalho, eu já entendi a forma que você trabalha. Claro que a gente tá mudando o tempo inteiro, a gente tá estudando o tempo inteiro, a gente tá se desenvolvendo o tempo inteiro, e as coisas vão se ajustando no meio do caminho. O que antes eu colocava numa planilha de Excel e te apresentava, você falava, não, tal coisa eu prefiro de uma forma diferente, eu prefiro de um gráfico. A gente foi se adequando e hoje a gente consegue... A gente tem uma empresa gerenciada por marido e mulher, e ao mesmo tempo muito próspera, sabe? Então, a clareza de papéis e confiar no outro é muito incrível. Eu venho percebendo, trabalhando contigo, que dá pra ser sócio da esposa, do marido, que dá pra ser leve. Tá mais leve hoje, né? Tá mais leve. No começo, quando a gente também não tinha muito conhecimento, a gente dava muita cabeçada, a gente achava que as coisas tinham que ser meio que na raça, na briga, no suor. Eu cresci ouvindo assim, olha, eu trabalhei muito duro esse mês pra ganhar esse dinheiro suado, então você tem que valorizar esse dinheiro suado e tal. Eu cresci ouvindo isso dos meus pais, eu acho que muitos dos ouvintes também podem estar se identificando com essa questão. Só que hoje a gente percebe que é possível ter muita prosperidade e fazer um trabalho inteligente, um trabalho com calma, um trabalho leve. O João tá dormindo agora, no momento que a gente tá gravando. A gente tá aqui no nosso escritório gravando esse podcast. A gente tá deixando fluir porque é um assunto que é muito verdadeiro, é muito legítimo, tem legitimidade total no que a gente tá dizendo. E não tá duro, não tá difícil, não tá pesado. No começo, eu achava que tinha que ser muito pesado. Mas eu confesso que eu nunca parti do princípio que era impossível ser teu sócio. Também acho. Eu não tive essa crença limitante, que eu considero uma crença limitante, sim. Muitas pessoas. Então, já que você falou que clareza de papéis pra você é um elemento, pra mim, um elemento importante que faz a gente ter sucesso é saber que mesmo a gente sendo diferente, a gente quer o mesmo objetivo. Eu acho que o ponto principal é discutir, né? Os casais, eles precisam discutir onde eles querem chegar. E se os dois quiserem chegar no mesmo lugar, eles podem ser diferentes. Eu acredito que até salutar ser diferente. Porque as diferenças, elas se unem e elas agregam, elas somam forças. Então, você tem um tipo de personalidade, você é mais executadora. Eu sou um cara que sou mais visionário. Você é mais crítica. Eu sou um cara mais criativo. Eu sou um cara que faço conexões mais rápido. Você é mais sistemática nos processos. Até mesmo pela sua origem, pela engenharia de onde você veio. E, de fato, você lapidou muito esse aspecto. E a gente conseguiu somar essas, vamos dizer assim, aspas, divergências. E que elas somadas, hoje, elas formam uma convergência. Então, isso é muito importante porque as pessoas, elas podem ser diferentes. Eu sugiro que elas devam ser diferentes, mas que os propósitos, que os objetivos e que os ideais sejam os mesmos. Concordo plenamente, João. Concordo plenamente. E incluindo, né, nesse tópico que você falou, deixar muito claro, assim, quando alguma coisa não te fizer bem, você não aceitar aquilo ali muito bem, conversar. Porque, além de uma gestão de empresa, você tem um relacionamento. Então, com um chefe que não é nada seu, com um chefe, com um líder, com um parceiro de empresa, que é uma pessoa não do seu ciclo familiar, você consegue acabar o trabalho, ir embora para casa, e no outro dia está tudo bem. As coisas se dissolvem. Você fica menos... Como eu posso falar, assim? Aquela sensação, ela vai passar. Dilui. Então, você... É, diluiu mesmo. Diluiu aquele sentimento e no outro dia está tudo bem. Mas, com um cônjuge, você está na mesma casa, né? Então, para que um probleminha empresarial ou uma... Não vou nem chamar de problema, mas uma divergência familiar não vire um terremoto dentro da sua casa, você tem que deixar muito claro, assim, olha, não gostei da forma que você falou, não gostei daquilo que você disse, não concordo com aquilo que você falou, não concordo baseado em fatos, baseado mesmo numa gestão, assim, olha, aquilo que você disse está tudo bem, a responsabilidade é nossa, a gente vai acar com aquilo ali, mas da próxima vez faz diferente, da próxima vez esse papel é meu, então deixa que eu faço isso, deixa que eu cuido disso, porque eu cuido de uma forma diferente que você... Mesmo eu te respeito muito, acredito muito no que você faz, concordo muito com tudo que você faz, mas isso a próxima vez eu tomo conta. E deixar isso muito claro, porque acabou o trabalho, né? Assim, você vai jantar com a pessoa, você vai tomar banho com a pessoa, você vai dormir do lado da pessoa. E às vezes, você não tem tempo de diluir, né, como uma pessoa que trabalha, como eu disse, que trabalha com um outro indivíduo sem ser da parte familiar. Então, deixar isso muito claro, né, conseguir falar, conseguir se expor muito quando as coisas não estiverem dentro do momento. E incluindo, assim, Joel, hoje eu preciso de folga. Joel, hoje eu não quero falar nada de trabalho, sabe? Me dê essa liberdade, porque quando você está trabalhando junto, não tem sábado, não tem domingo, todo momento é momento, né? A gente vai para São Paulo bastante e todos os momentos que a gente está indo para São Paulo, a gente está trabalhando. Todos os momentos que a gente está indo de casa ao escritório, a gente está trabalhando. Todo momento. Às vezes, até a gente está tomando banho, a gente está dando banho no João e a gente está conversando sobre trabalho. Então, é fluido para a gente, não é pesado. Não estou reclamando, não reclamo, está tudo bem. É o que a gente faz, é o que a gente gosta. Mas nos momentos de crise, isso tem que estar muito alinhado, assim, porque senão você acaba entrando num momento de, nossa, eu só trabalho ou está tudo ruim. A gente pensa diferente e não está dando certo. Então, acho isso muito importante. É porque a conversa, que é um atributo de todos os casais, independente se eles são sócios ou não, ela vai ser muito necessária, principalmente nesses momentos. Precisa conversar muito, precisa conversar muito. Às vezes, eu estou aqui com você e a gente começa a conversar e aí a gente tende a misturar conversa e eu pergunto, com quem que eu estou falando? Estou falando com a sócia ou com a esposa? Porque a esposa é a mulher da minha vida, é a mãe do meu filho, é a minha esposa, quero pro resto da vida e não vou abrir mão disso, desse relacionamento e não vou permitir que o trabalho interfira nisso. Agora, a sócia é aquela pessoa que eu, particularmente, Lala, eu não gosto muito, embora você nunca tenha dito, mas eu não gosto muito quando eu escuto assim, ah, eu estou aqui para te ajudar. Não, você não está aqui para me ajudar, é o nosso trabalho, você é sócia, você está aqui para trabalhar, esse é o seu trabalho, esse é o meu trabalho, a gente está aqui para fazer o que a gente, de fato, veio fazer. Essa ideia do ajudar, ela tira um pouco, na minha concepção, a certeza, o impacto, a clareza, o compromisso com a performance. Não, a gente tem que fazer o trabalho que a gente veio aqui fazer. Eu quero te fazer uma pergunta, porque é uma pergunta que a gente recebe para caramba. Eu quero que você responda e talvez, se fizer sentido, eu respondo também. Mas é mais para você, porque a gente passou por isso. E quando a outra parte do relacionamento não apoia o trabalho do parceiro ou da parceira? Como que funciona isso na sua cabeça? Eu queria que você voltasse lá para trás quando você não era minha sócia e você era uma grande gestora, você tinha um cargo importantíssimo na empresa que você trabalhava e eu já estava empreendendo e você não estava tão... não estava tão claro para você o meu papel como empreendedor. E qual foi o obstáculo e qual foi o desafio que você teve que superar e como que você fez isso? Nossa Senhora, que pergunta difícil. Pergunta difícil, mas está claro na minha mente. assim, que quando eu era CLT e trabalhava como engenheira e você já empreendia eu me doava muito para a minha empresa. Eu me doava muito. Sempre fui o over delivery. Sempre fiz mais do que me pediam. Sempre estava disposta a ajudar. Sempre estava disposta a fazer as coisas a mais do que o meu papel. e falo e faço isso constantemente. Não só na empresa que eu trabalhava, mas hoje você sabe que é assim também. Então, quando chegava, era setado na minha mente que era de segunda a sexta. Às vezes eu trabalhava no final de semana, trabalhava, mas a média geral era de segunda a sexta. Sempre trabalhava mais do que o período solicitado ali, às oito horas, nove horas de empresa. Então, aquela setada na minha cabeça fazia com que sábado e domingo eu queria descansar. Era o momento que eu tinha dado toda a minha energia. A minha energia estava no mínimo. Estava, meu Deus, eu preciso disso. E aí, quando chegava sábado e domingo, às vezes você falava, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal palestra, eu vou fazer tal evento. Eu pensava, mas por quê? Sabe assim, ok, vai lá, sabe? E eu vou ficar aqui. Só que eu não conseguia, porque eu queria te acompanhar. Eu queria estar junto com você. E essa... E eu já tinha trabalhado também a semana toda. Exato. Só que essa sua vontade sempre de ir atrás do que você queria, a vontade de ir lá e fazer uma palestra, a vontade de ir lá fazer um curso. Muitas vezes fazer o curso, você não ganhava nada, você não monetizava. Então, era por amor mesmo. E eu falava, mas por que ele está fazendo isso? Ok, vou. Ok, vou com ele. E essa ok, vou com ele, me fez despertar que o mundo que eu estava vivendo, que eu estava setada para viver de segunda a sexta, não era um mundo ideal para mim naquele momento. E essa ida, sabe? Essa constância de você falar, tá, vamos na palestra, mas depois a gente vai sair para almoçar. Vamos na palestra, mas a gente vai ficar num hotel legal e você vai poder descansar. Então, assim, só de estar com você já era ok. eu queria isso, porque a gente tinha um relacionamento, a gente queria estar junto, acima de qualquer coisa. E a sua inteligência também de falar, tá bom, então pode ir, você vai, por exemplo, vai passear num parque em São Paulo, você vai lá para o Ibarapuera, o que você queria fazer, vai andar de bicicleta, eu vou para a palestra e depois a gente se encontra. Acho que essa inteligência de fazer isso, de nós dois, foi fazendo com que a gente estivesse mais junto e eu fosse me encantando por esse lado do empreendedorismo. Fosse me encantando pelas coisas que você fazia até chegar num ponto que eu não conseguia mais separar, eu não conseguia mais não estar presente e eu já via que as coisas que eu fazia, as coisas que eu sou boa, a gestão que eu conseguia imprimir ia te somar no seu trabalho. Então, com certeza tem pessoas aqui escutando que não aceitam o que o marido ou a esposa fazem no empreendedorismo, mas a minha sugestão é, vai indo devagarzinho, sabe? Vai indo dentro daquilo que ele faz, dentro daquilo que ele faz ou ela faz, você encontrar beleza nas coisas que você gosta. E aí, acho que esse foi o... Hoje, depois de ter feito essa transição, hoje eu consigo falar isso muito claramente. Naquele momento, eu ficava, ai, o Joel só inventa moda, o Joel só, sabe? Eu não sei por que ele faz isso. Porque eu não estava mesmo, a minha mente não estava setada para aquilo. E a partir do momento que eu fui gostando, que eu fui vendo coisas, de novo, vendo coisas no que você fazia, beleza nas coisas que eu gostava, as coisas foram se encaixando. E tem outra coisa, Lalas. Tanto você foi entrando, você foi sentindo, quanto também eu fui dando espaço. Porque tem gente que também não dá espaço. Exato. Porque você quer que a pessoa te apoie, você quer que a pessoa esteja lá ao seu lado, mas você não dá espaço. Então, a primeira vez que eu falei para você, vamos comigo e fala um pouco, compartilha um pouco, foi um momento que eu percebi que você falou, puta, isso aqui é legal, isso aqui pode ser algo bacana, pode ser um a mais. Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, caramba, alguns anos atrás era impensável a gente estar distribuindo conteúdo, eu junto com você, você está saindo muito bem. Porque você é muito boa no que você faz. De fato, você realmente tem muito... Muito obrigada. Muito o que contribuir, é verdade. Você tem muito conteúdo mesmo. Eu sei porque eu estou com você todos os dias, a gente bate papo. E quantas vezes você não foi lá e tirou uma angústia do meu peito com a mão. Aham. Né? Então, permitir que você realmente pudesse contribuir do seu jeito, falando do seu jeito, o que você quisesse, sem eu restringir, sem eu te cortar. Sem moldar, né? Sem moldar, nunca te moldei nada. Que a gente vê bastante isso, assim, ah, eu queria muito que a minha esposa trabalhasse comigo, mas, pô, eu quero que ela faça tal coisa. Não, não é você. E desse jeito. Exato. Desse jeitinho, desse jeitinho. Ela pode, você pode até falar, olha, eu estou precisando disso, eu quero que você faça isso, só que deixa ela fazer do jeito dela, sabe? Porque as pessoas, elas têm as idiosicrasias de cada um. E a beleza, né, no trabalhar junto, é isso, é você acreditar em mim e deixar eu fazer do jeito que eu faço. É isso aí. Como eu também acredito em você e você faz, porque tem um monte de coisa, né, Joel, que eu falo, pô, você devia ter feito diferente, mas é no meu olhar, é no meu, na minha visão, é dentro do meu, do meu filtro. E você é uma pessoa, eu sou outra pessoa, então a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo junto. E isso é incrível. E eu acho, Lalas, que, não, eu não acho, porque quem acha tem dúvida. Eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Eu acredito que o grande objetivo de uma empresa é transformar as pessoas que trabalham nela em pessoas melhores. E eu sou muito melhor hoje do que eu era um ano atrás e tenho certeza que eu vou ser muito melhor daqui a um ano. E percebo isso em você também. Então, a própria empresa, o próprio negócio que a gente está instalado melhora a gente, faz a gente ter mais calma, mais tranquilidade, mais compaixão, mais empatia, mais realmente um olhar um para o outro, mais cuidado, mais clareza nas coisas que a gente vem fazendo. Portanto, eu acredito piamente que é possível parceiros serem sócios, é possível ter sucesso, é possível que isso aconteça, mesmo que as pessoas não tenham tido nenhum histórico prévio. Porque você é uma engenheira. Você foi nadadora, uma grande nadadora. Você fez sua engenharia, foi ser engenheira, uma grande engenheira. E eu vi com esses olhos que a terra, como é que é a frase? A de comer. Que a terra há de comer, que você se transformou numa empresária e desenvolveu as habilidades de empresária. Porque quis, porque realmente focou e com o João na barriga e a gente sozinhos, eu e você, trabalhando, 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 se desenvolvendo, se desenvolvendo. Porque, repito, lá no começo do bate-papo a gente falou o mesmo ideal, mesmo a gente sendo diferente. E uma outra coisa, Joel, é que não adianta só eu vou terminar um ciclo, eu vou sair da engenharia para empreender com o meu marido, empreender com a minha namorada, empreender com o meu namorado, sem me desenvolver. Não existe isso. A gente tem que se desenvolver o tempo inteiro, aí entra de novo a parceria e a abertura de poder falar. Então, assim, Joel, eu preciso que você se desenvolva, eu preciso que você aprenda tal coisa. Porque eu estou vendo que existe uma lacuna aqui. Como eu também aceito muito bem esse feedback quando você diz, Larissa, eu preciso que você vá fazer um curso. Então, assim, tal evento, eu queria muito que você participasse comigo, mas nesse dia você vai fazer tal curso porque é necessário para a empresa. E ter essa separação de papéis e ter essa responsabilidade de escutar, né? Então, assim, não tem nada a ver com marido e mulher, não tem nada a ver. Eu não acho que você é bom, não acho que você é competente, mas você precisa se desenvolver. A gente está onde está porque a gente tem tais competências, mas para um próximo passo, para subir mais um degrau da escada, a gente precisa se desenvolver ainda mais. Então, essa busca contínua, assim, sabe? Que muitas vezes em empresas que você é funcionário, você não está muito ligando para isso, sabe? Porque você fala, Ai, eles não pagam esse curso para mim. ou, Ai, está bom, assim, sabe? Que fique uma lacuna aqui. Você vê que tem aquele probleminha aqui, mas você pode fechar um pouquinho o olho, assim, sabe? E falar, Ai, está bom, sabe? Está tudo bem aqui, eu preciso... Já que ninguém me pediu. Exato. Já que ninguém me pediu, eu vou continuar aqui. Não, na nossa empresa a gente precisa ter essa constante evolução. Assim, Joel, tal coisa não foi legal. Tanto é que o evento acabou de passar e uma das nossas, dos nossos brainstorms foi isso. O que você queria ter feito que não fez? O que você faria de diferente? o que você faria de melhor? Então, sempre buscando ser melhor. Sempre buscando ser melhor. Você me fez lembrar de uma pesquisa que saiu na Harvard Business Review, aqui do Brasil, que é o seguinte, funcionários CLTs, apenas 10% dos funcionários buscam cursos fora do que a empresa diz que ele tem que fazer. os outros 90% só fazem aquilo que é pedido. Então, se a empresa não falar nada durante um ano que ele tem que fazer um curso de desenvolvimento pessoal, de oratória, um curso de comunicação, um curso, sei lá, de vendas, se a empresa não pedir, eles não fazem. No nosso caso, já é o contrário. Se a gente não fizer, se a gente não tiver o tempo inteiro se especializando, a gente realmente vai ficar num platô e o platô para nós é queda. Então, como a gente trabalha em curso de programa de desenvolvimento humano, desenvolvimento de competências para empresário, treinamentos, toda a parte de distribuição de conteúdo, a gente está o tempo todo estudando. Que bom que eu gosto de estudar e você também. Sim. E a gente sempre está buscando cursos e hoje, particularmente, a gente está buscando cursos fora do país. Eu recentemente voltei de Dallas, você há algum tempo atrás voltou da universidade que você foi. De La Verne e na Califórnia. Você estava na Califórnia e agora estou indo para a Finlândia, dando uma passadinha na Alemanha. A gente no final do ano está indo de novo para os Estados Unidos, saindo para Dubai e a gente sempre buscando elementos que deixem o nosso conteúdo ainda mais forte, mais, vamos dizer assim, mais vívido, mais moderno. Acho que a palavra modernidade é muito importante. Sabe por quê? Inovação, né? Inovação mesmo. Inovação do tempo todo. Porque, assim, eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim, o brasileiro é o povo mais criativo que tem, enquanto o norte-americano é o povo mais inovador que tem. Então, só para a gente conceituar, a criatividade é quando você pega algo e faz do zero. Você cria, você inventa, você parte do zero e faz uma coisa nova. O americano não, o americano é inovador. Ele pega uma coisa que já existe, ele melhora, ele refina, ele ajusta. Ele estressa aquele modelo cada vez, mas ele espreme o suco daquela goiaba lá, daquela manga até o caroço, até o final. Ele está com uma melhora contínua, ele vê onde está o ponto de erro e volta para melhorar. Ele faz aquele teste, ele bota no mercado, vê onde está o ponto de erro e volta a melhorar. No nosso caso, inovação é muito, muito, muito importante. Então, pegar as coisas que já estão sendo feitas e a gente faz um pouco melhor, com um pouco de ajuste, com refinamento, porque a gente sabe que distribuição de conteúdo, no nosso caso aqui, é muito, muito, muito importante. Agora, a minha vez deixa eu fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta. Que também me perguntam, acabam, por não me conhecerem muito, acabam fazendo essa pergunta para mim, que é como trabalhar com uma pessoa que para o outro parece que sabe tudo, para uma pessoa que todas as vezes que alguém tem uma dúvida e chega para te fazer, você sabe responder. Então, como é para você estar nesse papel de professor mesmo, que às vezes você sabe que eu tenho uma deficiência, você sabe aquela resposta, mas você não pode dizer, você não pode simplesmente me entregar, você precisa que eu, na minha evolução, dentro do meu desenvolvimento, vá atrás daquilo ali. Então, como é para você estar assim? Nossa, eu acho que está boa, você nunca me fez essa pergunta. Essa é uma brincadeira da estreia, né? É. Você sabe que em vários momentos, Lallas, eu vejo alguma coisa acontecer ao nosso redor e eu penso assim, putz, eu acho que se a Larissa fizesse tal coisa, fosse melhor. Ah, a Larissa está aqui sofrendo do que aquele autor disse que é viés da conformidade ou viés da confirmação ou um erro cognitivo. Só que eu não falo. Eu não falo. Eu sei, mas eu sinto, eu consigo ver nos seus olhos e aí eu falo, meu Deus, eu preciso me melhorar nisso. Tu sente isso? Sinto. Ótimo, fantástico. Porque eu sou daquela linha, se eu quiser te convencer de alguma coisa, eu vou te convencer pelo exemplo. Sim. Então eu vou lá e eu melhoro esse mesmo aspecto. Então a primeira coisa que eu faço, eu olho pra dentro de mim e falo, antes de falar alguma coisa pra Lallas, será que eu também não tô errando nesse viés cognitivo? Porque eu erro pra caramba, toda hora tem um erro, né? Todo mundo aqui é humano e todo mundo sabe disso, todo mundo erra, falha. E que bom aqueles que reconhecem isso. Então eu primeiro paro e volto e falo, será que eu não tô errando? A segunda coisa é eu vou através do exemplo e insights. Tem uma diquinha aqui que eu vou confessar que eu faço. Que é, por exemplo, quando eu quero que você reflita sobre uma área em específico que se eu fosse te falar você ia relutar um pouco mais, eu procuro fazer com que pessoas que você gosta, pessoas que você dá ouvidos, elas possam te inspirar naquele assunto. Então, por exemplo, uma vez eu falei sobre você devia aparecer um pouco mais no Instagram e aí você disse que não. E aí tem uma pessoa que você gosta muito e ela falou a mesma coisa que eu falei e aí você realmente aceitou. Então, isso foi muito legal. Acho que não importa pra mim como o negócio anda. Não importa que o negócio ande. Sim. Porque teve uma vez também que nós estávamos conversando e você falou assim, pô, Joel, eu não sou teu mentorado, isso aqui não é um hot seat. Você não tá me dando uma mentoria. É muito ruim ouvir isso. Porque às vezes eu não percebo, eu tô falando de um jeito, parece que eu tô sendo um professorzão, parece que eu tô sendo um mentor. E ali era minha esposa. E aí você falou assim, poxa, eu só queria desabafar com meu marido. E aquilo me provocou profunda reflexão. Então, hoje, eu procuro te influenciar através do exemplo e eu procuro sempre me perguntar se aquilo que eu vou falar pra você, eu realmente não tô errando. isso é a clareza, tá no livro, né? O livro 100% presente, ele retrata muito isso, que o primeiro ponto do ciclo do sucesso é ter clareza. Clareza, isso vem através de autoconhecimento, que é infinito, que não tem hora pra começar, nunca é tarde pra começar, o momento exato é agora, o recurso é o que você tem e o lugar é onde você está. Porque lembra quando a gente foi lá no Templo do Confúcio, lá em Beijing, 2015, isso, de 2015 pra 2016 a gente tava lá em Beijing, na China, e a gente foi visitar o Templo do Confúcio, um lugar que tem 700 anos, só de templo é mais velho do que o nosso país, e aí tinha a estátua do Confúcio, um filósofo chinês, um pensador chinês, e lá tava escrito assim na base, em chinês, e depois tinha a tradução em inglês, tava assim, a única pessoa incapaz de aprender é a preguiçosa. Isso foi muito marcante pra mim, porque eu falei, caramba, todo mundo consegue aprender, a não ser a pessoa preguiçosa, até a teimosa consegue aprender, é um pouco mais difícil, mas até a teimosa aprende, mas a preguiçosa, a preguiçosa é incapaz de aprender, porque ela simplesmente não avança, não faz, não age, não tira a bunda da cadeira. portanto, eu fiquei pensativo sobre essa questão, falei, meu, então eu tenho que aprender o tempo todo, eu tenho que influenciar através do exemplo, e primeiro, ah, lembrei, e tem um ditado que eu li num livro, no livro do Malcom Gledo, chamado Outliers, que ele fala assim, antes, é um ditado chinês, antes de falar da casa de alguém, dê três voltas na sua casa. Então, olhe para o seu próprio rabo. Incrível, João, incrível. E é isso mesmo, assim, acho que, até, para mim, assim, às vezes eu vou falar alguma coisa para você, e aí eu tenho que pensar, né, falar, nossa, mas em tal momento, eu também fiz dessa forma. Então, eu tenho que reformular a forma de falar, para que a gente esteja alinhado, porque além de sócios, a gente é marido e mulher. Então, além do respeito de sócio, a gente tem o respeito e a confiança de marido e mulher, que não pode deixar, diminuir, né, não pode deixar, eu não posso olhar para você e falar, nossa, o Joel é incrível com as pessoas, mas comigo ele pisa na bola. Não, não pode ser assim. E não é. E não é, porque, se em algum momento a gente perceber, a gente perceber que pode acontecer alguma coisa assim, a gente já senta e já resolve. A gente já senta e já resolve, a gente, olha, eu não estou gostando de tal coisa, eu não estou gostando da forma que você falou comigo na frente de alguém. E a gente tem muito isso, né? Então, acho que são pequenos pontos que fazem total diferença, assim, né? Meio que pareto, né? são pequenas ações, pequenas ações, pequenos movimentos que no final a gente tem o resultado que é o que a gente está tendo, que é sucesso e a gente está tendo uma vida plena mesmo. Tem uma frase do Platão que é assim, um bom começo é metade do caminho. Então, como a gente começou nosso relacionamento muito bem, baseado em respeito, a nossa relação empresarial também começou muito bem, baseada em respeito. Então, você que está ouvindo a gente, é importante saber que o respeito vai te levar muito longe. Respeito. Respeitar a opinião, respeitar o momento, respeitar a personalidade das pessoas, respeitar a sua esposa, respeitar o seu namorado, respeitar o seu noivo. Eu fico pensando assim, caramba, por que que tem empresas familiares que dão errado? Sendo que a família, o irmão, a irmã, você nasceu, você cresceu junto, vocês se gostam tanto. Ou por que o marido e uma mulher não deram certo. Não pode ser por competências técnicas. Não é possível competências técnicas. É por competências emocionais. Porque confundiu, porque pulou etapa, porque não respeitou, porque não ouviu. Porque esperou do outro uma coisa que você nem tinha falado ainda. Uma expectativa muito maior do que a realidade. E tem um outro fato aqui, Lala, que a gente está passando junto e a gente está passando muito bem se divertindo, que é o fato da gente ter um filho pequeno. Sim. A gente passou toda a gravidez trabalhando. Eu vi você trabalhando pra caramba grávida, com barrigão. Duas horas e meia antes do João nascer, você estava respondendo e-mail. Eu vi a cena, às nove horas da noite, nove, nove e pouco, você estava respondendo. E meia-noite e pouquinho o João estava nascendo. Eu estava pegando o meu filho no colo. E você estava trabalhando, você estava se esforçando, você estava ali, valente. então para algumas pessoas é muito sofrimento, para você foi meio que normal, foi uma normalidade. Acho que muito, muito tem a ver com a nossa questão de como está eu e você. Sim, do desenvolvimento mesmo, da gente ter encarado da melhor forma possível, a gente ter feito vários acordos, que é uma coisa que a gente faz bastante. Olha, Joel. Muito bom, acordos. assim, ok, eu vou abrir mão disso por outra coisa, por você. Como você também faz, ok, nesse momento eu aceito, eu concordo, eu vou, não, eu vou, né, deixar de fazer o que eu quero fazer, o que eu quero, porque tem a individualidade, né, além da gente ter, da gente ser casal, a gente tem a individualidade de cada um. Então, assim, nesse momento, eu vou abrir mão daquilo pelo bem do outro, assim. Então, isso foi muito, muito intenso em todo o nosso relacionamento, em todo o nosso, na gravidez, no caso, foi, foi demais. E o parto, que foi meio que o final do primeiro ciclo, né, porque depois do parto vem toda uma nova vida, que vem junto com o nascimento do filho, da filha, e aquela ali, a gente foi, né, uma tarefa concluída com sucesso, assim, né. A gente pode dar esse check inicial aí. e muito baseado em acordos mesmo, muito baseado em eu vou trabalhar até tal hora e depois você vai fazer uma massagem em mim, sabe, é mais ou menos isso. Ou eu vou ir pra São Paulo com você, porque depois eu sei que a gente vai ter um momento com um grupo de mulheres e maridos, porque eu quero muito que você faça parte, sabe, então acho que foi essa parceria que deu muito certo. Eu só tenho a agradecer mesmo, assim, que algumas pessoas falam, né, ah, meu marido me ajudou. Eu não vejo dessa forma, sabe, eu vejo que você participou junto comigo, sabe, porque também era pro seu bem, também era pro que você queria, né, a gente também tava, nós dois estávamos atrás de ter um parto tranquilo, de ter um bebê saudável, de fazer as melhores escolhas, e isso ser constante, assim, então eu não gosto muito, assim, quando eu escuto, né, nossa, meu marido tá demais, ele tá me ajudando a trocar a fralda, não, também é papel dele, sabe, e que bom que você entendeu, que bom que você é esse homem, não tinha dúvidas, e eu só tenho a agradecer, porque além de toda a parceria na empresa, além da gente fazer isso constantemente na empresa, a gente faz isso na nossa vida pessoal mesmo, e então, é demais. Muito bom, muito bom, uma outra coisa que eu tô lembrando aqui, que é muito, muito importante, que eu acho que é um fator primordial, é que a gente tem os momentos de estudo juntos, e a gente discute junto, que seja vendo um documentário, por exemplo, então a gente para aquele documentário, e cada um fala a sua opinião, e deixando claro isso, né, deixando isso ser comum, ser normal na nossa, na nossa rotina, a gente acaba conseguindo entender muito mais o outro, então, no evento, por exemplo, que é o que aconteceu esse final de semana, teve momentos que a gente só se olhou e a gente já se entendido, sabe, a gente já entendia o que um outro queria, por quê? Porque a gente tá construindo isso muito tempo, então, assim, às vezes tem uma fala num documentário que a gente para, a gente conversa, eu entendo de uma forma, você entende de outra, e a gente chega a um denominador comum, e aí isso transparece em outros momentos que a gente nem tá tão ligado assim, que a gente só se olha e a gente fala, tá bom, entendi, entendi o que ele quis dizer, e isso é muito legal, e pensando em documentário, eu lembrei quando a gente assistiu o Poder da Vulnerabilidade, da Brené, que até tá em vários canais aí, e que é muito legal, assim, que é a capacidade do outro mostrar fraqueza e não ser menor por isso, de poder mostrar fraqueza, poder mostrar o medo, poder mostrar a insegurança, e tá tudo bem, a gente sair mais forte dessa conversa, então é muito interessante, quem não viu, quem não leu, que também tem a parte escrita, assiste, leia, que é muito legal, te dá uma tranquilidade, assim, ufa, sabe, assim, não é proibido ser assim, não é proibido mostrar para o outro que eu tô com medo ou que eu tenho uma fraqueza ali, me ajuda, sabe, pedir ajuda, tá tudo bem, então, esse é um outro ponto aí crucial para, além de ser para a vida toda, para trabalhar com marido e mulher, é primordial, assim. Muito bom.